Princesinha é hoje. Hoje formaremos nossa família com licença poética e tudo. Queria muito te dizer hoje que desde aquele 19 de março em Niterói que você apareceu linda pra mim, eu decidi que queria você pra mim. Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Me fez enxergar o mundo de uma maneira mais justa e me faz ter sonhos lindos. Teremos que ter paciência com alguns maus-humores, mas eu te juro que amor e paz nunca vão te faltar. Eu te amo muito, pra sempre, nunca esqueça disso. Te espero linda como sempre voltar. Do seu amor, Eduardo. Eu amo a minha princesa, eu amo a minha princesa. Eu amo a minha princesa, eu amo a minha princesa, eu amo a minha princesa. E agora é um coração que eu fiz aqui. A rainha da gente sabe onde eu cortei o cabelo. Eu tenho 779 Eu também Por isso que tá sem merda De Andréia, de Andréia lá, de Andréia E aí Podemos fazer coisas Extraordinárias Pertencer a essa Ou aquela igreja Podemos falar a língua dos anjos Ter uma fé A ponto de transportar montanhas Mas se eu não tiver amor Eu nada a sul O amor está acima Das normas e das leis Ei, 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 ei Ei, 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 ei Mildo, só Baitamos Oh, don't we find Oh, don't you? Oh, don't we find Oh, don't you? Oh, don't you?